Aí, assim, eu não tenho áudio pra isso. Quem quiser fazer pra mim, tá convidado. Mas é faz o L? Esse aqui é o... não é faz o L, é faz o L? Desemprego cai a 7,7% e atinge menor taxa desde fevereiro de 2015. É, faz o L? Tô na dúvida. Vamos investigar isso aqui? Isso aqui é jornalismo declaratório, tá, gente? São só dados. A notícia não tá analisando nada. Número de pessoas ocupadas. Pessoas ocupadas. O que a palavra ocupada remete, gente? Não tá falando pessoas empregadas. Não tá falando trabalhadores. Falando pessoas ocupadas. Quando vocês forem analisar dados sobre empregabilidade, prestem atenção no vocabulário. Ele é muito importante, tá? Muito importante. É o maior desde 2012 com quase 100 milhões de trabalhadores. Esse número não quer dizer muita coisa porque a população do Brasil cresceu, tá? A questão é a porcentagem da população e da população economicamente ativa. Ser um número absoluto maior que 2012 não quer dizer nada porque já passaram 10 anos. O desemprego no país caiu mais uma vez no trimestre encerrado em setembro, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Por isso que esse dado tá saindo aqui, porque o IBGE lançou os dados, né? Taxa de pessoas desocupadas no país baixou a 7,7%, que ainda é alto, tá? Ainda é alto. Isso é 0,4 ponto a menos do que no trimestre entre abril e junho deste ano e 1 ponto a menos do que no trimestre encerrado em setembro de 2022. Com a queda, o atual percentual de brasileiros desempregados é o menor registrado desde fevereiro de 2015, quando a taxa era de 7,5%. Que a gente já tava numa puta crise, tá? Crise começa em 2014. Em 15 ela explode. Aqui o método do IBGE, aqui os números de empregados, que a gente já falou. Novamente, isso aqui são só dados, é jornalismo declaratório. O que eu quero fazer aqui é debater um pouco sobre essa questão de ocupados, de número de ocupados e número de pessoas ocupadas. Ah, se o desemprego caiu, por que que tá abrindo açougue em Cidade Tiradentes? Então, qual que é o problema? Primeiro de tudo, a reforma trabalhista do Temer ainda tá vigente. A reforma trabalhista ainda tá vigente. Vou repetir, a reforma trabalhista ainda tá vigente. Qual que é o problema? A reforma trabalhista amplia o que significa estar ocupado. E a reforma trabalhista borra a fronteira entre trabalho escravo e trabalho não escravo, gente. Se vocês quiserem ver um vídeo de eu falando sobre isso em detalhes, dá uma olhada no meu corte no critique que tem aqui no canal, de eu falando sobre trabalho escravo no Brasil. Foi bem no auge das denúncias nas vinícolas no Sul. Vamos lá, qual que é o termo que o... Perdão. Quais são os critérios que o IBGE usa pra definir se uma pessoa tá ocupada? Abre aspas. Tenham trabalhado ao menos... Prestem muita atenção nisso que eu vou ler. Tenham trabalhado ao menos uma hora completa em trabalho remunerado em dinheiro, produtos, mercadorias ou benefícios como moradia, alimentação, roupas e treinamento, ou em trabalho sem remuneração direta em ajuda à atividade econômica de membro do domicílio ou parente que reside em outro domicílio ou ainda, as que tinham trabalho remunerado, do qual estavam temporariamente afastadas nessa semana. Ou seja, faz uma hora de Uber por dia? Tá ocupado. Trabalha pro teu pai sem receber salário? Tá ocupado. Trabalha em troca de comida? Tá ocupado. Em troca de moradia? De treinamento? Tá ocupado. E mesmo assim, mesmo expandindo o termo pra puta que pariu, 7,7% ainda é alto. Ainda é alto. Mesmo torcendo os números, o número ainda é alto. Ainda é alarmante. E tem uma outra coisa, gente. Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês que é uma matéria, a mesma matéria eu já mostrei outra vez. O Brasil tem recorde de 39,307 milhões de informais. Eu acho que a população... Vamos ver isso aqui. População economicamente ativa. Cadê o número? Eu quero o número. Nossa, é tão baixo assim? Nossa, tem 79 milhões de pessoas economicamente ativas no Brasil só? Eu achei que era bem mais. Bom, aí esse número aqui fica mais expressivo, né? Eu achei o número baixo, achei estranho. Deixa eu ver a fonte aqui. Mundo Educação, não parece certo. Deixa eu ver se tem outra fonte aqui. Aqui, esse aqui tá maior, ó. População ocupada somava 97,6 milhões de pessoas em março. Se a população ocupada é quase isso, a economicamente ativa é maior. Não, esse dado aqui não tá certo. Março de 2023. Tá, mas a gente tem... É mais de 100 milhões, com certeza. É mais de 100 milhões. Mas mesmo assim, esse número de informais é muito expressivo, tá? Muito expressivo. E a maior parte dos CNPJs só tem um funcionário, a maior parte ganha um salário mínimo, só... Enfim, a informalidade, a precariedade, a autonomia no Brasil... Autonomia, né? É muito alta. Então, sim, o Brasil tá num cenário de crise absurda. Absurda. Vamos supor que é... Vamos estimar que mais ou menos 40% da população ativa é informal, né? Eu sou informal. Na verdade, eu sou PJ, né? Então não é informal. Mas mesmo assim, eu sou um autônomo. Então eu sou... Eu tenho trabalho, mas não tenho emprego, digamos assim. Que é o que o Ricardo Antunes diz, né? O trabalhador contemporâneo no Brasil, ele tem trabalho, mas não tem emprego. Por exemplo, Uber e iFood. É trabalho, mas não é emprego. Certo? Então faz o L, né? Ou sei lá. Certo? Freelancer é trabalho precarizado? Pra caralho! Que estabilidade freelancer tem? Que garantia tem de aposentadoria, de férias, de 13º, de FGTS, de acesso a plano de saúde, plano dentário? Não tem nada. Garantia até de se vai ter trabalho mês que vem, no próximo mês? No próximo mês? Não tem. Freelancer não tem nada, cara. O que você acha do jovem aprendiz? Trabalho precarizado. Você tem a ideia de que só porque a pessoa é jovem, ela merece ganhar abaixo de um salário mínimo. Isso é ridículo. Todo mundo que trabalha merecia trabalho digno. Isso é uma desculpa pra explorar o trabalho dos jovens. Eu acho péssimo. Estagiar é a mesma coisa. Mesma coisa. É uma desculpa pra super explorar o trabalho de jovens e pra colocar eles num regime que eles ganhem menos do que o mínimo. É um absurdo. Estágio é pior. Sim, estágio é pior. Ganha menos pra fazer o mesmo quando você deu sorte, né? Porque ganha menos pra fazer mais, às vezes. Bolsa científica é 800, de iniciação científica quando eu tava na faculdade era 400. Mas eu tinha uma bolsa, a minha era CNPq. Tinha as FAPESP que eram mais, mas FAPESP é muito difícil de conseguir. Mas o jovem trabalha só 4 horas, e daí? Isso é desculpa pra pagar um salário de fome pra ele? E não é como se ele tivesse escolha, né? Continua sendo trabalho super explorado. Trabalho de, vou repetir, trabalho de jovem aprendiz é trabalho super explorado, tá? Estagiar é a mesma coisa. Ah, mas é meio período. É super explorado, todo mundo que já foi estagiário sabe do que eu tô falando. Estagiário às vezes nem ganha. Nossa, de saúde é o pior. Cara, de saúde é foda. De enfermagem, nossa senhora, mano. A exploração na enfermagem é absurda. Se eu não me engano, o Lode contou essa história aqui no canal, que ele era estagiário e não ganhava. Quando ele trabalhava numa fábrica. É, no geral, enfermagem, veterinária, fisioterapia, fonoaudiologia. Nossa, super exploração do trabalho é foda. E trabalho, vamos ser sinceros, né gente? Trabalho feminino, né? A área da saúde é complicada, gente. Olha o nível desse cara. Estagiário não tem formação. Faz trabalho básico. Parte da remuneração é o aprendizado. Nossa, assim... Uma salva de palmas aqui pra genialidade do cara. Todo mundo aí que foi estagiário e fez trabalho altamente qualificado por um salário de fome deve estar se sentindo extremamente contemplado pela FARA. Palmas, palmas. Brilhante. O estagiário é pago com... Ele tá ocupado, de fato, segundo o IBGE, né? Ele é pago com aprendizado. Eu adoro quando eu chego de noite e tenho um prato de aprendizado na minha casa. Eu gosto muito. Falam que sopa não é janta, mas aprendizado é janta, né gente? Quando cobram o meu aluguel, eu falo assim... Cara, você não faz ideia do aprendizado que eu tô tendo. Você vai cobrar aluguel mesmo? A pessoa que falou isso, com certeza, nunca foi estagiária e nunca conversou com uma pessoa que foi. Porque no cu dos outros é refresco, velho. Minha carreira é um eterno aprendizado. Eu não deveria ter salário, né? É o estudante médio do Primo Rico, né? O cara acabou de seguir e veio falar uma merda dessa. É, beleza. Espero que você tenha gostado do aprendizado aí. Aprendi o que era mais valia no programa de treino e é foda quando você vê o negócio na sua cara, né? É, aprendizado a rolê, né? Aprendizado a milanesa é foda demais. Vamos lá, gente. Então, entrando definitivamente aqui no bloco... Faz o L Faz o L Lula defende cargos ao Centrão, usa tom de desagravo e pede apoio no Congresso. O presidente se reúne com líderes da Câmara e faz discurso em defesa da política e negociações com partidos. Isso aqui só vai ser introdutório pra... O pessoal já tá desfazendo o L. Vamos lá. Tiago Rezende, Renato Machado e Vitória Azevedo na Folha. O presidente Lula fez uma defesa da aliança política e negociações de cargos com o Centrão durante um discurso em reunião com ministros, presidentes e líderes de partidos aliados nessa terça-feira. 31. O petista recebeu no Palácio do Planalto o chamado Conselho de Coalizão, também conhecido como Lobby do Centrão, órgão que reúne as lideranças dos partidos que integram a base de apoio do governo no Congresso Nacional, também conhecido como Centrão. Esse foi o primeiro encontro do petista com lideranças da Câmara após a reforma ministerial que colocou o PP e o Republicanos no primeiro escalão do governo. E mais recentemente, a troca no comando da Caixa, pra atender a um pedido do presidente da casa, deputado Arthur Lira, que era um cara que tava com pouco poder, né? O Lira, vocês têm que entender, gente, o Lira, ele tava carente de poder. E aí o Lula precisava entregar a Caixa pro Lira, porque, assim, como é que o Lira ia trabalhar? Não dava pra trabalhar assim. O Lira era praticamente o primeiro-ministro do Brasil, mas o que isso significa? Significa nada. Na reunião, Lula pediu o apoio dos partidos aliados à pauta do governo no Congresso, que é essencialmente ligado às questões econômicas. Ministros como Fernando Haddad e Simone Tebet expressaram urgência pra se aprovar medidas que ajudem no aumento de receitas pra controlar os gastos públicos. Isso aqui é urgente mesmo por conta do arcabouço fiscal, gente. O governo atrelou as despesas com a receita. O governo atrelou o investimento com as receitas. Se a receita não aumentar, não tem aumento de despesa, não tem aumento de investimento. Esse é o problema. Isso aqui é o desespero da questão, sabe? A interpretação de líderes partidários é que, apesar de não fazer uma vinculação direta ao recado de Lula nas entrelinhas, é que a base na Câmara foi ampliada após as negociações com o Centrão. Isso deve se refletir em votos pras propostas de interesse do governo. Nós voltamos pro governo do Lula de sempre e o governo da Dilma de sempre, que é o chamado presidencialismo de coalizão. Coisa que o Bolsonaro tentou dar uma balada e se fudeu muito. O resultado dessa balada que o Bolsonaro deu foi o orçamento secreto. O orçamento secreto foi parido por conta do Bolsonaro se recusar a entregar ministérios pra partidos fisiológicos. O Bolsonaro entregava ministérios pra pessoas que eram fiéis a ele, ele como indivíduo. E isso abalou muito a estrutura da coalizão do governo. Então o resultado foi... Eu já falei sobre isso, né? Se vocês quiserem ver um vídeo sobre, mas isso é pauta antiga. O resultado foi o orçamento secreto. Então vamos lá, vamos falar da Caixa, né? O Lula demitiu a presidente da Caixa, que é a Rita Serrano, e nomeou um cara chamado Carlos Antônio Vieira Fernandes, aliado do Arthur Lira, como vocês viram aí. Quem que é esse cara? Esse cara é funcionário de carreira da Caixa, e ele é presidente da FUNCEF, que é o fundo de pensão da Caixa. E também ele integrou o Ministério da Integração Nacional da Gestão Dilma. Então esse cara foi do governo Dilma. E ele ficou no governo até 2019, ele foi ministro do governo Temer também. Só que teve uma questão. Durante a administração desse cara, a gente teve isso aqui, ó. Reparem na data 11 de 1 de 2017. A farra do PP na FUNCEF, o fundo de pensão da Caixa. O PP, um dos partidos que dão sustentação ao Michel Temer no Congresso, transformou a FUNCEF, o fundo de pensão dos empregados da Caixa Econômica Federal, num ponto de encontro dos seus deputados. Em vez de dedicar seu tempo em busca das soluções pra FUNCEF, que acumula rombo superior a 18 bi, o presidente da Fundação, Carlos Antônio Vieira Fernandes, só se preocupa em atender os pedidos do partido. Os empregados da Caixa estão extremamente insatisfeitos com a politicagem que impera na FUNCEF. Dizem que Temer só fez trocar o PT pelo PP no comando do fundo. O déficit continua aumentando e a conta caindo no colo deles. Na Caixa, também comandada pelo PP, o quadro não é diferente. Na Caixa, também comandada pelo PP, a sala de reuniões da diretoria se transformou em um grande restaurante pra acomodar deputados e senadores do partido que procuram o presidente do banco, Gilberto Oxi. Então isso aqui é uma notícia do passado pra vocês verem como. Isso aqui é, de novo, chocar o ovo da serpente. A gente já viu isso. Fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes é loucura. Loucura. Oxo, isso, oxo. Oquiote, sei lá. Só que o timing disso é importante, gente. Isso foi um dia antes do Congresso analisar os vetos do Lula no texto do Arcabouço Fiscal. Então é o toma lá, dá cá. O Lula deu cá e aí a resposta foi o Congresso jogou a sessão pra decidir lá pra 9 de novembro. Então eles empurraram, nem concederam, eles empurraram a sessão pra frente por conta da concessão do Lula de entregar a Caixa pro Lira, tá? A galera petista vai aparecer, porque sempre aparece, né? Falando que isso é por conta da governabilidade. Como a gente governa sem o Lula conceder as coisas para o Centrão? Gente, a questão não é essa. A questão é, vocês acreditam que isso não vai ter consequências? Vocês acreditam que ampliar tanto o poder do Arthur Lira na Câmara não vai ter consequências? Porque esperar que isso não tenha consequências é simplesmente loucura. Nós já vimos essa fórmula ser aplicada. Nós já vimos essa fórmula dar errado. Então nós teremos consequências. Esse presidencialismo de coalizão, que é basicamente um presidente social-democrata entregando social-liberal, né? Entregando tudo pra direita pra conseguir aprovar alguma coisa de pauta econômica, de pauta social, é uma fórmula que está fadada ao fracasso. Isso não é uma conjectura. Isso é fato. Certo? E isso aqui é mais grave, gente. Porque a gente tem agora como prospecto a privatização da Caixa. Porque isso já vinha sendo feito pelo governo Bolsonaro em fatias. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Bolsonaro diz que não vai privatizar a Caixa, mas segue no processo de venda. Nessa quarta-feira, representantes do Congresso Nacional da Sociedade Civil e do Movimento Sindical, além de artistas, esportistas e o ex-presidente da Caixa Econômica Federal se reúnem num ato em defesa da Caixa. A ação é coordenada pela Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa e faz parte de uma série de mobilizações contra a privatização do banco. O ato será realizado às sete pela página FENAI no Facebook. Isso aqui é 2020, tá? Então, eu só tô usando isso aqui como exemplo pra mostrar como o governo Bolsonaro já tava querendo privatizar a Caixa e que entregar a Caixa pro Centrão agora é dar um passo em direção a esse destino, né? Infelizmente. Em 2021, a gente teve a venda da Caixa Seguridade, que é a terceira maior companhia seguradora do Brasil. Era pública, virou privada. Então, assim, prestem atenção nesse perigo e, obviamente, se isso começar a avançar, a gente não tem nenhuma escolha a não ser mobilização popular. Nenhuma escolha, tá? Empoderar o inimigo cada vez mais, o que pode dar errado.